Ah, avisei Foi um montão de vez, não tava de zoeira Te falei, você não deu valor, ficou de brincadeira Papo reto, bem direto, não fico de meio termo pra terminar Vacilou, me julgou, hoje ela chora me pedindo pra voltar E agora quem não quer sou eu, não me deu valor, me perdeu Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu Agora quem não quer sou eu, não me deu valor, me perdeu Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu Tô, bem direto, não fico de meio termo pra terminar Vacilou, me julgou, hoje ela chora me pedindo pra voltar E agora quem não quer sou eu, não me deu valor, me perdeu Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu Agora quem não quer sou eu, não me deu valor, me perdeu Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu Agora quem não quer sou eu, não me deu valor, me perdeu Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu Eu achava que o DJ no Guzinho fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu Você se fudeu, não me deu valor, me perdeu